Nesta aula, conheceremos a lógica de operação do SolidWorks para a criação de peças e também para a criação de montagens e detalhamentos, pois este conhecimento é fundamental para o uso do programa. Vamos lá! O desenvolvimento de projetos no SolidWorks é realizado em três ambientes padrões. Part, onde modelamos as peças. Assemble, onde realizamos a montagem dos componentes. Drawing, onde fazemos o detalhamento. Estes ambientes são controlados por templates, que possuem algumas opções definidas, por exemplo, unidades de medida. O usuário também pode criar seus próprios templates, porém, este é um assunto tratado em cursos avançados. Geralmente, iniciamos nosso trabalho no arquivo Part, onde criamos as peças, que podem ser montadas no arquivo Assembly, formando um conjunto. Ou, podem ser apenas detalhadas no ambiente Drawing. No ambiente Part, trabalhamos com esquetes, que são os esboços através dos quais adicionamos ou removemos material para formar os sólidos. Os esquetes controlam o modelo através das relações geométricas e dimensionais, facilitando possíveis alterações na geometria. No SolidWorks, podemos alterar a peça a qualquer momento, pois as ferramentas utilizadas ficam armazenadas na sequência construtiva. Permitindo flexibilidade no desenvolvimento do projeto. Qualquer alteração realizada em uma peça será propagada automaticamente para todos os arquivos que a utilizam, como montagens ou detalhamentos. Estas alterações podem ser realizadas em qualquer ambiente onde a peça está sendo utilizada, Part, Assembly ou Drawing. Neste curso, exploraremos o ambiente Part, criando os esboços e modelando as peças. Vimos nesta aula as principais características da lógica de operação do SolidWorks, explicando resumidamente a forma de trabalho no software. Música Música Música